Zé Tropa do Fiel Zé Tropa do Fiel O pai do neném Eu corte oito Zé Tropa do Fiel Eu corte oito Os pitbull de Bagdá De olho fininho De lançar na mão O baile de Bagdá Fumando um baseadão De olho fininho De lançar na mão É o mano fiel Que te corre o pensão É o mano fiel Que te corre o pensão É o mano fiel Que te corre o pensão É o mano fiel Fiel Fode o seu gostoso Fode o seu gostoso Un corte oito Zé Tropa do Fiel O ranato a xeréca Aqui na lagurtinha O ranato a xeréca Aqui no corte oito O ranato a xeréca Com a goka de roupa Eles vai caducando nela Com a goka de roupa Eles vai caducando nela Zé Tropa do Fiel O ranato a xeréca Aqui na lagujinha Burra na tua xereca Aqui no corte oito Burra na tua xereca Com a goca e de roupa eles vai catucando nela Com a goca e de roupa eles vai catucando nela É a tropa do fiel É a tropa do fiel O pai do bebê é o antigo É a tropa do fiel O pai do bebê é o antigo Com a goca e tipo de bagulha De olho fininho De lança na mão Um pai de bagulha Sumando um baseadão De olho fininho De lança na mão É o mano fiel O pai do bebê é o seu O pai do bebê é o seu É o seu Boep Fiel Fode ser gostoso Boat Fiel Fode ser gostoso Boat Fiel Fode ser gostoso Vai fiel, fode seu gostoso no corte oito Se é a tropa do fiel, burra na tua xereca Aqui na lagoinha, burra na tua xereca Aqui no corte oito, burra na tua xereca Com a goque de roupa eles vai catucando nela Com a goque de roupa eles vai catucando nela Se é a tropa do fiel, burra na tua xereca Aqui na lagoinha, burra na tua xereca Aqui no corte oito, burra na tua xereca Com a goque de roupa eles vai catucando nela Com a Glock de roupa eles vai catupar